Crianças e adolescentes que com habilidade e muito esforço se destacaram em diversas áreas. Estão aqui para contar essas histórias a Rose, a Gisela, a Cleusa e também a Lippi. E vão nos orientar no começo deste papo o doutor Nabil Goraieb, cardiologista especializado em medicina esportiva, e a Maria Tereza Silveira Bom, autora do livro Esporte Infanto Juvenil, treinamento a longo prazo e talento esportivo. Veja os destaques do programa de hoje. Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Há quatro anos, no meio desta rua tranquila, no chão foi pintada esta pista de atletismo. Três vezes por semana, pequenos cavaletes são colocados aqui na rua para que os atletas, a maioria crianças e jovens, possam treinar. Eles fazem isso com muita dedicação. Você vai conhecer essa história daqui a pouquinho. Eu fiz remo em Santa Catarina, campeão do Estado. Tenho medalhas. Bastante. Vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano. Fui longe, um pouquinho longe. Se você tem um sonho, se você quer fazer alguma coisa, corra atrás disso. Música E olha quantas medalhas ali na nossa arara, em vez de desenhos hoje, medalhas, né? E a Clarissa participa aqui do nosso papo. A Clarissa que cuida do site do Papo de Mãe e das redes sociais, traz a participação dos telespectadores, né Clarissa? Isso mesmo. Ao longo do programa eu vou selecionar umas perguntas aqui para fazer para vocês. Tá legal. Os campeões estão aqui atrás. Depois a gente vai conversar com vocês também. Primeiro a gente vai conversar com as mães, tudo bem? E sabe, Roberta, que é tanta medalha que só algumas que estão colocadas ali. Tem muitas outras. Eles trouxeram, estão nas caixinhas. Depois a gente vai mostrar. A Marcela está organizando, né Marcela, as medalhas aí. Então vamos conhecer as mães para contar essas histórias. Rose, a sua filha quem é? Apresenta para a gente. A Elenita. A Elenita tem quantos anos? Tem 17. E ela é campeã do quê? De um monte de coisa, né? Mas conta para a gente. Ela é campeã de atletismo, né? Atletismo, é. De corrida. De corrida. Ela estava me contando lá na maquiagem que ela foi correndo de São Paulo até Rio de Janeiro? Foi, isso mesmo. Me conta, quando que foi isso? Foi um ano passado. Como é que é? Quantos anos ela tinha quando você percebeu que ela tinha um talento que ela sabia correr bastante? E como é que foi, assim, incentivar isso para ela? Ah, ela começou pela escola, né? Ela estava com 13 anos. O professor dela chamou para ela treinar. Aí, em seguida, ela foi... O professor apresentou ao Fran, que ela foi o Fran. Quem é o Fran? O Fran é o treinador dela. O treinador. Isso. E, assim, por quê? E o professor te chamou para contar, falar, olha, sua filha tem talento, ela corre bastante. O que o professor te chamou e falou o quê? Falou que ela tem talento para correr, né? Para ser uma atleta de futuro. E agora, assim, com tudo que ela já participou, ela já ganhou quantas medalhas? Você sabe? Não contei ainda, porque tem várias. Você até já perdeu as contas, né? Ela deve saber, depois ela vai contar. E ela treina muito? Treina muito. Bastante. Ela treina três vezes por semana. E quando ela não treina lá em Itaquera, ela treina em Goianás mesmo. Ela treina num centro esportivo? Isso. Como é que é? Lá na onde o Fran... E na escola também? Na escola também. Não, pela escola foi o último ano dela. Ah, tá. Agora. E ela está seguindo como atleta mesmo? Como atleta, é verdade. Legal. E a Gisela, quem são seus filhos? A minha é a Beatriz, a Bia. A Bia tem quantos anos? Ela tem dez anos e faz ginástica olímpica. E ela tem muita. Ela que estava com uma caixa cheia. Uma caixa de medalhas. Você sabe quantas medalhas são? Não dei noção. Deve ter umas cinquenta, eu acho. E ela é filha única? Ela é filha única. A sua é filha única também? Não. Você tem... Tenho três filhos. Os outros, como é que chamam? Tem que falar deles. O mais velho, a gente chama Milton, a Elenita e a Caroline. Ah, tá legal. E, bom, você está falando dela. Ela é filha única, então. Ela é filha única. E ela começou com quantos anos? Ela começou com seis anos, né? Vivia fazendo estrela dentro de casa. E no colégio ela fica o dia inteiro, né? Porque o colégio é período integral, que é o Magno. Então, no colégio tinha ginástica olímpica. Ela começou a fazer e adora, né? Fazer ginástica olímpica. Depois ela fez também no São Paulo. E participa sempre de muita competição. E como é que é para a criança que participa de muitas... Ela está com quantos anos? Ela está com dez agora. Uma criança que participa de muitas competições, como é que fica? Não compromete a escola, pelo contrário, ajuda no rendimento escolar. Como que fica a escola? A escola, o período da escola é na parte da manhã, né? E na parte da tarde, mesmo dentro da escola, que eles chamam de full time, né? Eles têm as atividades. Então, ela faz inglês, faz natação, ela faz vários esportes. E ginástica olímpica. E tem duas horas de estudo assistido, que é o período que eles fazem a lição de casa. Então, não compromete de jeito nenhum a parte didática. E é uma coisa que ela nasceu com esse talento mesmo. Foi uma escolha dela. Escolha dela. Sempre gostou, adora, participa de tudo, quer participar. Às vezes eu acho que ela está meio cansada. Ela fala, não, eu quero ir. Então, ela faz porque ela gosta. Ela tem muito prazer nisso. E a Cleusa tem quantos filhos, Cleusa? Bom, a Beatriz é minha neta, né? Ah, você trouxe a neta. É a minha neta. É a vovó que fica junto, que participa. Ela é minha filha, né? Na realidade, é neta filha, né? Ela mora com você. Mora comigo. Você tem quantos netos? Eu tenho quatro. Os quatro moram com você? Não, não. Só ela, que é de uma filha minha, que é falecida. E os outros três, não. E como é que foi, então, pra vovó começar a incentivar? Porque ela é campeã do quê? Conta pra gente. Ela faz nado sincronizado e hipismo também. Que legal. Ela tá com quantos anos? Ela fez 12. 12. E como é que foi? Desde pequenininha, ela tinha um... Foi uma escolha dela, assim. Ela entrou nessa escola que ela estuda atualmente. E essa escola oferece também ginástica olímpica, nado sincronizado, vôlei, basquete, uma série de atividades, né? E ela quis fazer um nado sincronizado. E ficou já seis anos que ela faz nado. Nossa, e ela se destacou logo. Ela é... Ela gosta. Ela faz por prazer mesmo. Bom, são todas aqui mães de campeãs e tem a Lipi, que é mãe de um campeão, que veio também, né, Lipi? Quem é o seu filho? Meu filho é Ricardo, tem 14 anos. Ele é medalhista de Olimpíada Brasileira de Matemática e Física. E ganha medalha de... Vários medalhas também, que não sei quantas. Olha só, medalhistas no esporte e medalhistas na matemática. Física também. E na Física também, que a gente pode chamar de um esporte mental. Mental. E xadrez também, né, que ele ganha medalhas também. Então ele deve exercitar bastante também, né? E tem que treinar, né? Sim. E tem que gostar também, né? Ele começou com quantos anos ele tem? Ah, eu acho que xadrez começou mais cedo. No Correjo, eu percebi que no primeiro ano já começa xadrez. E a matemática começa a quinta série de Olimpíadas Físicas mais tarde. E o Correjo ofereceu curso, aula de preparação para Olimpíadas. E aí ele se destacou. Desde quinta série, começou a ganhar medalha em 2009. Todo ano está ganhando. E ele gosta muito. Gosta muito. Eu acho que isso faz diferença, né? E treina muito também? Tem que se dedicar muito? É, aula de preparação ele faz. Quanto tem, ele quer fazer tudo. Tipo, nível mais avançado, ele vai, ele pede, conversa com o professor. O professor deixa, ele vai fazer. Porque para participar de uma Olimpíada, por exemplo, ele tem que ter um estudo diferente daquele que ele tem na escola. É, mas o Correjo oferece esse curso, né? De preparação para quem quiser, né? E faz uma prova, seleção, né? Quem passa, faz essa aula de preparação. E ele quer mais. Ele fala que ele quer mais. Ele é filho único? Você tem outros filhos? Não, eu tenho um mais velho. Ele já está na faculdade, está na PORI, da USP. Como chama, mas ela? Mais velho, chama Akira. 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 Já tem 21. E ele tem 14. Legal. Agora, eu percebi aqui que o doutor está louco para fazer uma pergunta, né, doutor? Ou pode fazer muitas perguntas. Eu quero fazer a primeira pergunta para ela. Seu filho faz exercício, esporte? Faz, faz. Então, ele tem um tempo além da matemática? Tem, tem. Na verdade, é assim, ele não estuda mais do que outras pessoas. Ele joga muito game também. Ele faz handball. Ele é goleiro do time do Correjo. Então, é importante manter a equipe de física. Sim, é importante. Porque a tendência dele é ficar só sentado o tempo todo, né? É verdade. Isso é importante. Agora, para as mães aqui, eu fiquei, eu estou curioso. Vocês fizeram quantos exames médicos até hoje nos seus filhos e netos? Duas vezes por ano, no mínimo, tem que fazer. Especializado? É. Com médico de esporte e cardiologista? Aí, eu sempre estou indo de esporte. E a sua filha? A minha, ela passa uma vez por ano na pediatra e faz o acompanhamento. A pediatra é o normal de vocês. Normal. Aí, faz o acompanhamento de cálcio, ferro, porque como pratica muita atividade física. Pois é, mas aí tem os detalhes do atleta, criança, do atleta, da atleta. E a sua... A minha também, ela passa uma vez por ano. Então, aí eu queria dizer o seguinte, hoje as normas internacionais para a criança é uma consulta médica, pode ser com o pediatra, e um eletrocardiograma no mínimo. Mas aí, doutor, só para entender, para o atleta, aquele que compete, ou para a criança que vai iniciar uma modalidade esportiva? Qualquer modalidade esportiva, é importante fazer pelo menos um eletrocardiograma. Isso é obrigatório na Europa e nos Estados Unidos, que existia uma questão comercial, está se pedindo para fazer. As filhas de vocês já fizeram na vida? Não, eletrocardiograma não. Pois é, isso pelo... A gente não sabe. Não sabe, né? Não faz. É, então, não sabe. Tem que fazer. Nós fizemos um levantamento de 1.200 crianças entre 14 e 17 anos, encontramos 18% com problemas cardíacos, desde problemas leves, sem importância nenhuma, até problemas graves, que tiveram que afastar do esporte, e as crianças não sentiam nada. Eu acho que não é o caso delas, mas a gente sabe o que acontece, de ser uma coisa da mãe importar... A mãe projeta a vontade dela, né? Aqui, pelo que eu senti de vocês, foi um talento que surgiu nas filhas e vocês incentivaram, não sei, acho que faz diferença isso. Existe uma coisa, entre nós, médicos, nós não gostamos disso, não. Nós queremos que comece a atividade física geral e quando chegar nos 10, 12 anos, aqui a professora Maria Tereza vai confirmar, nós, depois ela vai escolher o que ela gosta e ela vai seguir o que ela gosta, sem pressão. Entendi. Muitos campeões infantos, juvenis, acabam abandonando o esporte lá pelos 17, 18 anos por causa da pressão. Até, Maria Tereza, parece que tem uma orientação, né, para esportes competitivos, para participar de competição, que isso só aconteça após os 12 anos, é isso? Assim, a competição, ela é inerente ao esporte, o esporte é competir. A forma da competição é que tem que ser diferenciada de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança, do adolescente. E olha só, segundo a ONG Save the Children, um estudo realizado mostra que o esporte é prejudicial quando deixa de ser uma atividade lúdica e complementar e passa a ser apenas para satisfazer os desejos dos pais. Segundo a ONG, 2.600 atletas menores de 16 anos vão parar anualmente em hospitais do Reino Unido com lesões provocadas por exercícios físicos. Olha, a gente não é desestimular, temos que estimular, mas sem pressão. Eu acho que, por exemplo, medalha é uma coisa muito boa, mas tem que ser dada para todos. E não só para o vencedor, porque o que perde entra numa depressão e a família cobra. É a forma da competição que tem que ser pensada. E começa a haver uma cobrança tão grande que a gente recebe depois os garotos nos exames. Eu estou fazendo exames agora do Comitê Olímpico Brasileiro, que estão indo para Londres. E a gente, todos começaram na idade adolescente ou até antes, mas se teve pressão, abandona. Eu conheço um campeão que foi campeão mundial de tênis no Brasil, com 13 anos de idade, e que desistiu de jogar tênis por causa da cobrança da família, do pai principalmente. Maria Tereza, o que você traz nesse livro que os leitores vão encontrar? Bom, no nosso livro a gente procura, principalmente, fazer uma integração da teoria com a parte prática. Porque nós trabalhamos na Universidade de São Paulo, e uma coisa que a gente percebe é assim, o que a gente faz na academia fica muito, na universidade não chega lá na ponta que é o necessário, que é o professor, o técnico, quem está no dia a dia. Então, a nossa experiência aí de... A gente tem um... Que era um grupo de estudo na faculdade, agora a gente está com um laboratório na área de treinamento infantil e juvenil. Então, a gente procurou, na primeira parte do livro, colocar os aspectos teóricos referentes a crescimento e desenvolvimento, aspectos maturacionais, aspectos psicológicos, pedagógicos. Depois a gente vem com a problemática do talento esportivo, né? Afinal, o que é essa coisa que a gente chama de talento esportivo? De ter uma habilidade maior para um esporte ou para outro. Porque eu, por exemplo, tenho três filhos e eu vejo a diferença. Tem um que tem maior habilidade, a outra que não tem. E não é um problema que não tem também, né? Porque às vezes as crianças são muito cobradas. Não pode ser bruxo, evidentemente. Mas é, primeiro, fazer exame médico é obrigatório. Segundo, deixar ele escolher. Por exemplo, esporte unilateral. Quem faz tênis, por exemplo, usa só o braço direito, eu já vi criança parecendo metade normal, metade Hulk. Fica assim, só treina um lado. Esqueceu de pedir para o professor que tem que compensar. Então, aí é importante ter um treinador, um professor diplomado, que entenda que tem que fazer exercício de compensação. E sabe o que me ocorreu agora? No caso do Ricardo, né? Filho da Lipe, que ele faz Olimpíada, campeonato de matemática. Também deve ter um estresse por trás disso, né? Quando ele se prepara para uma Olimpíada 10. Quem participa desse tipo de atividade também precisa de um preparo físico ou fazer exames? Hoje, preparo físico porque aguentar ficar sentado. A atividade física é necessária para todos. Para você ter uma ideia. Quem imagina que automobilismo precisa de preparação física? Então, se você olhar, tem um livro que ganhou o prêmio Jabuti chamado Exercício, meu livro. E nós fizemos uma gravação do coração do Ayrton Senna. Na largada, sentado dentro do cockpit, o coração dele foi a 205. Sentado. Você faz uma gravação. Que é o que deve acontecer com o Ricardo na hora de uma prova, por exemplo. O estresse, então, para isso, ele tem que fazer um pouco de zen budismo. Mas é bom também que ele faça os exames preventivos. Como ele não usa o físico para a atividade dele, o exame é de rotina. Então, a gente vai abrir o próximo bloco com as perguntas, com as dúvidas de vocês, tá bom? No próximo bloco também, Rosângela Santos e histórias de jovens vencedores que vivem na periferia da Cidade Grande. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com o Pedrinho Tonelada. O senhor acha que esporte pode atrapalhar os estudos de uma criança? Nunca. Sempre ajuda muito. Eu toda a vida, eu lecionava e a coisa melhor que tinha na escola era esporte. Não atrapalhava nunca os alunos. O senhor tem filhos? Tenho três filhos. Que idade? Tenho 25, 27 e 29 anos. Quando eles eram menores, o senhor sempre incentivou, incentivava eles a praticarem alguma atividade física, algum esporte? Sempre, praticava junto com eles também. E algum dos três chegou a ganhar medalha, a ser campeão em alguma atividade física? Tem, tem menino que ganhou medalha de xadrez, ganhou medalha de ciclismo. Corrida, futebol de salão, handball. Ganhou medalha em tudo isso daí? É. Então é uma família de campeão? Não, eles praticavam esporte e eram bons. Até agora, o senhor sempre incentivava ele a praticar esportes ou não? Sempre, o esporte faz parte da vida dele. Até hoje ele pratica? Sim, sem dúvida. O que ele pratica? Ele faz remo, ele faz corrida, academia, peso. Está sempre fazendo alguma coisa. Vou falar com ele então. Me fala uma coisa. O teu pai falou que você pratica um monte de esporte. Você chegou a ganhar medalha, chegou a ser campeão? Só no ciclismo. Você acha importante os pais incentivarem os filhos a praticarem algum tipo de esporte? Sim, é muito importante, né? Afasta das ruas, afasta da vagabundagem, fica uma coisa mais saudável, né? Com que idade você ganhou? Ah, eu tinha 14 anos, 15 anos. E hoje você pratica o quê? Hoje só natação, corrida na rua, assim. O senhor quando era mais jovem, o senhor praticava esporte? Fiz esporte de alto nível. Eu fiz remo em Santa Catarina, um esporte que quase não é conhecido, o remo, mas nosso estado lá, ele é bem difundido. Chegou a ser campeão ou não? Campeão do estado. Chegou medalha? Bastante. Vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano. Fui longe, fui um pouquinho longe. Então, isso daí já está no sangue. Está no sangue. Olha, veja bem, o esporte não é vacina contra doenças e o esporte também não é um seguro de vida. Enquanto você pratica, você tem benefícios e nos exageros você vai ter os riscos. Quando você abandona, parou tudo. Perde tudo que você guardou, não é uma poupança. Olha, fiz esporte até os 30 anos naquele lascado e parei. Zera tudo. Zera em três meses e já zerou tudo. E ao contrário, quem não fazia e começa a fazer. O benefício vem. Mesmo se tiver acima de 65 anos, se voltar a fazer atividade física, ele ganha benefícios para o futuro. Então, na verdade, tem que ser um moto contínuo. Tem que fazer exercício sempre. Não precisa fazer competitivo nem academia. Pode fazer atividades físicas. A sua caminhada diária de uma hora por dia, por exemplo. E você tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Tenho um casal de filhos. A menina hoje está com 28, o menino com 26. Vai perguntar se for atleta? Bom, assim, que nem elas colocaram, eu acredito que o importante, por parte dos pais, é a gente oportunizar a prática, o que a gente chama multilateral, de diferentes esportes. Poder vivenciar, apresentar, para que a criança possa vivenciar, para que na idade que eles estiverem em condição, que eles optem por aquilo que eles querem praticar. E na escola que meus filhos frequentavam, na época, lá do menino, e na escola sempre tem uma modalidade, uma ou duas, que é a mais forte da escola. No caso, era o basquete. Então, teve uma época que realmente mais nível escolar. Você vai perguntar se eu fui atleta? Fui atleta também. Também, na nossa época, ele foi atleta de basquete. Eu sou mais velho que você, você é mais jovem. Então, na nossa época, ele um pouquinho antes, o que acontecia? A atividade esportiva era bem valorizada na escola, na época. Agora, a educação física atualmente, o que a gente acontece é que teve uma mudança na visão da educação física escolar. Outra coisa importante é o esporte coletivo. Quem faz esporte individual tem que ter um esporte coletivo junto, para aprender a perder, ganhar e dividir a responsabilidade socialmente. Porque quando é sozinho, é muita carga ganhar e perder. Então, quem pratica ginástica olímpica, tênis ou atletismo é individual. E era bom, se puder, pôr um cantinho e praticar um futebol, um basquete, qualquer coisa em que ele possa até brigar, porque isso faz parte do crescimento do ensino. E o doutor tem filhos? Tenho quatro filhos. Quatro? Atleta? Agora, tenho uma temporada de dois anos e oito, dez meses. Ah, fica santa. Eu não tenho filhos. Mas a minha mais velha é... Então, você precisa existir vários outros programas que nós já fizemos aqui, que ainda vamos fazer sobre os menorzinhos, né? Bom, eu descobri, depois que eu vi a menorzinha, que eu tenho problema de coluna e de ombro. A minha mais velha, a Carol, ela é formada em Educação Física e Esportes na USP e hoje ela é da gestora da Olimpíada no Rio. A do meio, o do meio é psicólogo e ele é professor faixa-prita, sétimo dan, em Aikido, no Japão ele foi. Mas ele é psicólogo, ele é mulher dele. E a caçula é veterinária, não dá tempo, ela corre atrás dos cachorros, ela jogava handball no colégio. E a Cleus, acho que tinha umas perguntas para fazer, né? Que no intervalo você até ia falar com o... Ah, eu ia fazer um comentário a respeito do que ele disse, né? A respeito das mães que cobram, né? Dos pais que se envolvem, né? Exigem medalhas. Exigem medalhas. Então, eu acho, assim, totalmente favorável ao que ele disse, porque eu não cobro. Inclusive a Beatriz, ela tem uma... A gente estava comentando, ela vindo para cá, ela não se liga no vencer ou não vencer. Para ela, ela quer ir, porque ela gosta. O legal é participar, né? Então, a gente se pergunta, e aí, como é que foi? Ela foi bem. Entendeu? Que bom. O Epispo, a primeira competição que ela fez, ela já ganhou o segundo lugar no Epispo, de salto já de 40. Agora, então, assim, eu acho que ele estava comentando com a professora dela, que aquela falta de responsabilidade de ter que ganhar, que faz com que ela ganhe, porque ela não vai focar daqui, eu quero ganhar, eu quero medalha, né? Não parar de fazer atividade física, tem que ser para o resto da vida, até nós mais velhos. A Gisela tem alguma pergunta para fazer? Não, eu achei interessante a colocação do doutor, quando ele falou da competição em um grupo, né? Quando você tem um esporte em grupo, coletivo e um individual. Isso é muito importante, porque o individual, quando a criança não vai bem, né? É muito narcisista. Ela, primeiro que se cobra muito e sofre muito, porque é uma decepção, né? A derrota, então, não ganhar. E quando você está num grupo, isso se divide. E quando você não está bem, o outro pode estar, né? E o resultado pode ser favorável, apesar de que ele naquele dia... Até nós, no terceiro bloco... São duas questões, a gente vai falar mais sobre essa questão. Vai falar mais sobre esse lado psicológico. Então, são duas questões muito importantes, né? Essa questão psicológica e a questão física também. Eu queria saber se existe um profissional que acompanhe as filhas de vocês, se existe essa preocupação. Eu tenho um pouco essa preocupação com o crescimento, né? Porque tem sempre aquela dúvida. A ginástica olímpica pode fazer a criança não crescer muito, né? Não, não. Então, sempre dizem essas coisas. Esse conceito é interessante, porque a gente quer pôr o filho no basquete para ficar alto. É o contrário, né, doutor? Não é o contrário, é o que fica alto que vai ser melhor no basquete. É bom deixar claro que esporte não faz crescer. Nenhum esporte faz crescer nem encolher. Pode atrapalhar o crescimento. Uma criança, por exemplo, que joga futebol de salão, a bola tem que ser própria. Você vê que mudaram o peso da bola porque estava causando calcificações precoces do joelho. Então, o crescimento parava. Está se modificando exatamente porque a ciência entrou nisso para poder explicar. Precisa ter acompanhamento. Em São Paulo, um ex-atleta está ajudando o próprio filho e vários outros talentos a realizar o sonho de ser campeão. Veja na reportagem de Rosângela Santos. Dos menores aos maiores, todos são muito esforçados. Os exercícios fortalecem as pernas, preparam os atletas para a corrida. O treino é feito em uma pista que fica em um bairro da periferia de São Paulo, na Zona Leste. Até aí, nenhuma novidade. Só que esta pista foi pintada no chão, no meio da rua. E é aqui, entre um carro e outro. Um cachorro passando, o trem fazendo barulho, que estes atletas mostram toda a determinação que tem. Assim eu fico mais rápido. Lá em Guanazes. É três vezes por semana e quando é rodagem eu venho e volto correndo. 50 minutos e 45 minutos. Indo e volto. O Wellington e o Ollison são gêmeos. Eles têm 15 anos e estão treinando aqui na pista desde outubro do ano passado. Eles vêm três vezes por semana, mas eles moram num bairro distante há mais ou menos meia hora daqui. Eles moram em Guanazes. Para vir para Itaquera, eles pegam um ônibus. E para conseguir o dinheiro, para treinar, como é que vocês fazem? A gente trabalha numa estação das três às sete. O que vocês vendem? Chocolate, amendoim, bala. A pista tem 200 metros. Três vezes por semana, Francisco, ou Fran, como é conhecido, ex-atleta profissional e presidente da Associação Esportiva Cultural Cauê Itaquerense, treina as crianças e os jovens. O foco principal da entidade é a inclusão social. Inclusão social, a disciplina, poder passar para as pessoas uma expectativa de melhoria, de ter um futuro melhor, de acreditar que as coisas podem acontecer. Foi dele a ideia de fazer a pista no meio da rua. Na São Silvestrinha, uma garotinha de seis anos, quando eu levei ela para correr pela primeira vez, ela falou para mim, eu não vou saber correr aqui, professor. Eu não sei, Fran, essas coisas vermelhas, essas linhas brancas, o que significam? E eu expliquei que era uma pista de atletismo, que ali ela tinha que ficar dentro das raias, mas para que ela não se sentisse assustada, porque eu ia dar de presente para elas uma pista de atletismo. E me veio a cabeça de estar pintando. O sonho da maioria aqui é o mesmo. Ganhar as provas aí, ganhar um dinheiro. Correr nas Olimpíadas, né, representar o Brasil aí. Os atletas estudam e sabem que é importante ter uma vida saudável. Não fuma, nem bebe. Minha alimentação também está muito boa. E os seus hábitos assim no dia a dia, você acha que o esporte ajuda? Eu amo muito fazer esporte. Cauê é filho do Franco. Ele dá nome à associação fundada aqui. Corre desde os seis anos de idade. Isso daqui é como se fossem meus irmãos, né. Como levam o meu nome, é uma grande responsabilidade. Porque o exemplo que meu pai faz, ele é um guerreiro na periferia, né. Tirar o pessoal do mundo da violência, das drogas. O pai se orgulha do filho biológico e dos filhos que ele adotou e que ajuda a criar. Isso não tem preço que pague. Quando, às vezes, eu estou subindo para poder dar o treinamento para eles, alguém desce, vem correndo, me abraça e fala, Poxa, Fran, eu queria que o meu pai fosse igual a você. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tem medalha pendurada no quarto? Sim. Quantas? Quatro. Eu já vejo alguns correndo profissionalmente, né. A gente tem um garoto aqui que ele é pentacampeão brasileiro. Então, isso me deixa super feliz, porque não é só a vida das crianças que estão sendo transformadas. São as vidas das pessoas, uma comunidade inteira. Olha que legal o trabalho. E conhecemos, finalmente, o Fran. Esse é o famoso Fran. Esse é o Fran. Então, quer dizer que ele é lá do seu bairro, mesmo. Itaquera. Ele mora em Itaquera. E ele faz esse trabalho lá no municipal, né, no centro municipal e também na rua para as crianças. O que você achou, Maria Tereza? O projeto em si, eu acho interessante, que quanto mais oportunidade, né, no caso o município está dando, né, para a prática esportiva, é fundamental para que a criança possa praticar atividade esportiva. Parte, vamos dizer, técnica, tem que ser feita por um professor, porque tem graduações de exercício que não é para todos. Tem que ser feita por uma criança de uma idade, outra criança de outra idade. Esse profissional, ele passou por uma capacitação para desenvolver o trabalho que vai desenvolver com seus filhos, né. Então, assim, ele tem que entender sobre crescimento e desenvolvimento da criança, os princípios básicos de treinamento esportivo, de aprendizagem motora, como que se desenvolve as diferentes habilidades, tá certo? E uma coisa importante também é que o profissional que vai trabalhar com a parte de formação esportiva inicial, ele fundamentalmente tem que gostar de trabalhar com criança, tá certo? E é uma coisa que a gente discute na nossa área também, aquele profissional que trabalha com as chamadas categorias de base, já no competitivo, né, de clube, Então, a preocupação da técnica realmente é formar a criança para chegar lá na frente, então, a perspectiva do que a gente coloca do treinamento a longo prazo, né, ou se ele tem uma perspectiva profissional... Você está de olho só nas medalhas. Nas medalhas imediatas para ele, para que ele tenha uma perspectiva de ascensão profissional. A gente discute isso muito nos nossos cursos de atualização, na nossa graduação, nos cursos de pós-graduação. Então, o profissional que vai trabalhar com a base, qual que deveria, deve ser o perfil desse profissional. E a necessidade dessa filosofia de treinamento a longo prazo. Então, aquele que tem a filosofia de querer o resultado imediato dos seus filhos... Pra tudo, né? Pra tudo. Clarissa, tem mais algum comentário de ter respeito? Tem, tem. A Elisa Raposo, de São Paulo, pergunta se vale a pena dedicar tanto tempo à modalidade e se não compromete outras atividades. Vamos deixar o Lipim falar um pouquinho. O que você acha, Lipim? No caso do Ricardo, ele faz todos, tipo, faz esportes, ele joga game igual à idade dele. E a gente tem um grupo dos filhos são amigos e os pais são amigos. Ele tem um grupo, a gente viaja junto, tem muitas festas. Ele consegue dividir bem, ele não fica só ali na matemática. Ah, não. Inclusive, eu ainda falo, ah, você precisa estudar um pouquinho mais pra ganhar medalha. Eu que falo muito. A todas as mães falam isso. Você tá na TV já faz tempo, tá no game já passou, né, três horas. E, não, eu acho que é tão comum, é igual a qualquer criança, ele não estuda mais do que... E não pode se isolar, né? Então, as pesquisas na área de desenvolvimento de talentos esportivos, elas mostram bem isso. Tem um estudo que foi realizado no final dos anos 90, com atletas olímpicos americanos, uma amostra bem representativa. O que que mostra no papo que nós tivemos aqui? Primeiro, que todos os atletas participantes da pesquisa, eles tiveram, pelo menos, até 10, 12 anos de idade, a vivência de, pelo menos, no mínimo, três modalidades esportivas diferentes. Eu queria agradecer a participação da Maria Tereza. E quem quiser comprar o livro, ele tá em todas as livrarias. Como que faz? Que eu saiba, sim. Porque ele tem a distribuição pela Forte, né? Pode comprar online. Quem tiver interesse também, tem o site do nosso laboratório, tem diversas dicas também, trabalhos de pesquisa que foram realizados. Obrigada, viu, Maria Tereza? Obrigada pela participação. Daqui a pouco tem Papo de Pai com o David Almeida. E no estúdio, vamos receber a psicóloga Roberta Lobato. Continue ligada no Papo de Mãe. A gente volta já. A senhora incentiva ela a praticar algum tipo de esporte? Sim, todo esporte é muito bom, né? Pra criança praticar, pro adulto, você fica uma pessoa saudável, né? Que esporte que ela pratica? Queimada. Queimada. Queimada, não jogo. E você gosta? Gosto. Ela tem? Dez anos. Dez anos. A senhora acha que existe uma idade pra criança começar a praticar uma atividade física? Não, acho que não. A hora que a criança tiver vontade, né, pode fazer. Você incentiva ele a praticar algum tipo de esporte? Incentiva e ele gosta de praticar. Que esporte? Ele gosta de futebol e natação. Você pratica esses esportes que teu pai me falou aí porque você realmente gosta? Ou porque ele fala, não, você tem que ir lá, tem que praticar? Não, porque eu realmente gosto. Você acha que o esporte chega a atrapalhar os estudos de uma criança? Não, de forma nenhuma. Até incentiva, ajuda mais. Se ele vai ruim na escola e tal, tudo mais. Ó, se você for ruim, vou tirar. Vou cortar. Aí pega, dá um empenho maior e ele consegue até desenvolver mais e dá uma motivação. E agora a gente conta com a participação também da psicóloga Roberta Lobato. E o doutor Nabil aqui revelou que você é uma mãe fresquinha, né, Roberta? Minha chará. É, minha chará. Tá com sete meses, minha filhinha Maria. Ah, ficou tudo. E Roberta, acho que essa questão psicológica preocupa muito as mães, né? A partir de que idade a criança já pode começar a competir? Ela pode perder, pode ganhar? A partir de que idade isso é saudável? Normalmente as competições que... As crianças já começam a competir muito cedo. O que a gente acha que é adequado, a partir dos 12 anos, 14, por aí, a criança começar nas competições. Mas a gente sabe que em escola, ou em clube, elas já estão com seis, sete anos, já estão começando a competir. O que é mais importante é a trilha de professor, família e criança, né, ou atleta, né, algumas já quase atletas. É importante que se conversem, que eles tenham uma dinâmica bacana, que consigam conversar pra quê? Pra não existir a cobrança, pra não existir a expectativa dos pais, ou financeira, ou de sucesso, alguma coisa assim. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que todas as mães falaram que as crianças gostam de fazer, tem prazer no que fazem. Então isso é importante. Se ela perde e vai cobrar a perda dela, que é o problema. Sabe, se a gente perder é natural, faz parte do dia a dia. É evidente que todos nós vamos perder sempre um dia. Mas nós não podemos cobrar. O ruim é a cobrança, eu acho. Pelo menos eu tenho visto que... Os pais tem que acolher, né, na hora que o filho perdeu. Não é que não pode motivar. Não é que o pai, por exemplo, tem que voltar de uma competição, muda, não pode falar, fingir. É bacana, mas ver o que vem da criança, deixar a criança falar um pouquinho, aí você vai falando em cima, vai incentivando. Antes de uma competição é um momento de ansiedade, de tensão pra jovens, né, que são pequenos ainda, crianças até. Até pra quem, como o filho dela que participa de uma competição de matemática, mas naquele momento tem atenção, né. Ele fala que ele fica um pouquinho em dor de barriga, pouquinho. Como lidar com essa criança antes de uma competição? É engraçado que as crianças, o seu filho fica com dor de barriga, as crianças, às vezes, querem no banheiro. Ai, eu quero fazer xixi. Isso é fisiológico mesmo, da ansiedade. Então, a ansiedade, ela vai fazer parte sempre. Tanto da competição de matemática, competição esportiva, como do dia a dia deles enquanto adultos depois. Então, o que é importante? Aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade nem sempre ela é negativa. Ela prepara pra algo. Então, assim, é importante que, por exemplo... Pode preparar pra se concentrar, né. Isso. Então, é importante que ele vai se sentir ansioso, sim. Isso a gente não vai tirar. É importante que a criança aprenda a lidar com a ansiedade. Por exemplo, tem alguma coisa que ele gosta de fazer que relaxe ele. Ah, eu gosto de ir pra competição ouvindo uma música que me relaxe mais. Então, coloca a música que ele vai mais relaxado. A Bia, ela já se cobra muito, né. Tudo que ela faz tem que estar perfeito, a nota tem que ser 10, não aceitam 9. Então, ela já tem essa característica. E na ginástica olímpica, o dia que não vai bem, né, aquilo parece que caiu o mundo, né. E eu acho que é muito importante. A gente senta, conversa, mostra, né, e fala, ó, tá vendo? O esporte é assim, né. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. Um dia você ganha medalha, outro dia você também não vai ganhar. Você vê as ginastas, né, quantas vezes se mata um ano inteiro treinando e chega em 5 minutos de apresentação, às vezes caiu, perdeu todos os pontos. Então, a gente trabalha isso muito, a questão da frustração. Pra ela aceitar isso, porque na vida a gente tem inúmeras frustrações, né. A Lipin contou que o filho dela começou jogando xadrez, né. Olha que interessante. Depois do futebol, o esporte mais praticado no mundo é o xadrez. Raciocínio, concentração, não sei se isso pode ser chamado de esporte, né. Com quantidade de pessoas que por causa da China, né. Olha, raciocínio, concentração, autocontrole, memória, paciência. Os benefícios são tantos que o jogo de tabuleiro já é utilizado como ferramenta pedagógica em muitas escolas brasileiras. E olha, agora a gente vai assistir a reportagem do David Almeida, que foi conhecer a história de pai e filha campeões de xadrez. Eu tô aqui com a Caterine, que tem 13 anos e já é campeã brasileira sub-18. Ela só tem 13, hein. E o pai dela, o Giovanni, que é grande mestre internacional em xadrez. Com as viagens que eu ia pra campeonatos e tudo, minha esposa e minha filha me acompanhavam em muitos casos. E o xadrez tava sempre presente, o jogo, as peças, os livros, os troféus. Então minha esposa, aos poucos, ensinou os lances, como as peças se mexiam. E foi uma coisa mais natural dela, eu acho que por estar num ambiente que aparecia o tempo todo o xadrez. Eu acho que foi isso que levou ela a se dedicar um pouco mais. E quando você começou a pegar gosto mesmo, assim, falar, nossa, hoje eu quero ficar em casa jogando xadrez pro meu pai e tal? Ah, por exemplo, no xadrez você tem duas possibilidades, rápido e pensado. E quando meu pai jogava o xadrez rápido, tipo, nossa, vamos, aí ele acabava a partida dele e eu já ia, vai, vamos jogar, vamos jogar. E aí assim foi tomando gosto. Então você começou a gostar mesmo, não foi um negócio assim que ele falava assim, olha, vai tomar banho porque depois você vai ter que vir aqui jogar uma partidinha comigo. Não, não foi tão assim, mas sempre tinha isso, né? Porque quando a pessoa gosta, o pai sempre incentiva mais ainda. E assim foi crescendo mais à vontade, né? E como você divide a advocacia, o direito e a vida de campeão de xadrez? Na verdade eu tô tocando mais um projeto que é um negócio que tá muito animador, eu tô gostando muito. Que é um projeto social de, através do xadrez, promover uma revolução educacional aí, favorecer as crianças em idade escolar. Que elas utilizem o xadrez como uma ferramenta pra estar crescendo, né? Então a gente até tem o site, quem quiser procurar saber um pouquinho mais é www.adx.org.br. ADX de Associação para o Desenvolvimento do Xadrez. É um orgulho ter uma filha que segue os caminhos do pai? É um baita orgulho, lógico, sem dúvida, uma filha. O irmão dela também tá acompanhando, porque agora ela é a chefinha, né? Então o irmão mais novo segue a chefinha e a chefinha joga xadrez, o irmão também gosta e tá ganhando campeonatos. Que bom. Catarina, você tá com 13 anos e você tá estudando, evidentemente. Qual o teu plano? O teu pai é advogado, você vai querer ser advogada também? Não, eu vou querer fazer medicina. Às vezes no meio do caminho a criança tem muito talento, mas ela pode se desgastar com o excesso de cobrança, com o excesso de treinamento em algum esporte mais físico. Então, aí... Vai ter que ficar atento. Tem que ficar atento, porque você não pode pensar só em um, dois, três anos, né? E o resto da vida dessa criança. De repente, tudo bem, ela não vai ser campeã de futebol, mas pode ser uma empresária de sucesso. Bem, se a criança gosta do que o pai faz, tem interesse, o certo é você falar com o seu pai, olha pai, quero fazer isso, isso e isso. Quero que você me ajude e tudo mais. Se você tem um sonho, se você quer fazer alguma coisa, corra atrás disso, porque, sabe, é uma coisa que você sente prazer de fazer, então, é fazer. Não importa se vai se dar bem ou mal, o importante é que você tá gostando do que você tá fazendo. Maravilha. Maravilha. Então, tá aí. Família de campeões. Foi legal o papo. Até mais, gente. Olha, que bonitinha a dica que ela deu. Agora a gente tá aqui com esses campeões, atletas. Olha, todo mundo vem com a família toda, os pais, os maravilhosos. Aqui tá o pai do Ricardo, outros pais. Os filhos vão apresentar os pais. Eu só não prometo entrevistar todo mundo, porque não dá tempo, né? Então, eu vou conhecer primeiro o Ricardo. Você tá com quantos anos, Ricardo? 14 anos. E a sua mãe tava contando que você participa das Olimpíadas de Matemática, a gente viu uma reportagem sobre xadrez. Você também participa de torneio de xadrez? Participei. É? E como que você descobriu que você gostava disso e que você queria participar de campeonato mesmo? Eu sempre fui muito competitivo. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu achei que era muito boa. Mas o resultado também, eu vi, que me deixou alegre, né? Deu um incentivo extra. Você viu que você era bom mesmo naquilo, né? Deixa eu até aproveitar que a Clarice, acho que tem uma pergunta, que é legal eles responderem aqui, Clarice. A Iveli Lourenço, de São Paulo, ela quer saber sobre a vida social, porque os competidores, normalmente, eles convivem muito no mesmo grupo, ali, muito tempo, durante muitas horas. Ou até ficam isolados, né? E como fica a vida social e a convivência com pessoas que têm interesses diferentes, assim? Como que é? Você só pensa em matemática ou não é bem assim? E você só tem amigos que gostam de matemática ou não? Na verdade, eu convivo com todos os tipos de pessoas, eu acho. Tem pessoa que tem alta baixa, tem pessoa que gosta muito de esporte, de futebol, se faz isso, mas... Não dá pra se isolar, né? É. Sempre faço parte de um grupo de amigos muito variado. Que bom. Então, vamos conhecer ele. Ah, e apresente o seu pai. Seu pai, como seu pai chama? Meu pai se chama Marcos, ele é professor da poli de pecatrônica. Você puxou o pai ou a mãe? Puxou os dois, só que meu pai deu um incentivo muito grande para fazer as Olimpíadas. É porque o pai é professor da poli, né? E a Olimpíada é chinesa, você nasceu em Pequim. Nasceu em Pequim. Gostava muito de matemática também e a química. Fiquei curioso, vocês se conheceram... No Japão. Fazendo o mestrado ele e o doutorado. Legal. Então vamos conhecer a Elenita aqui. A Elenita está com 17. 17 anos. Me conta, quantas medalhas você tem? Você sabe quantas são? Ah, 100 e uma. Olha só. E você, quando você começou a correr, como que você percebeu que você corria muito mais do que as outras? Ah, porque no começo era assim, eu era a que mais treinava e não ganhava nas competições. Aí o meu treinador falou assim, um dia que você ganha seu primeiro troféu, você nunca mais vai parar. Apresenta para a gente seu pai. Ah, ele é meu padrasto. Na verdade, eu como pai, né? Eu sou o Jorge e a minha mãe, Rosemary. E ele também, eles são atletas também ou não? Não. Nada, nada. Mas eles incentivam. Eu acompanho nas competições. Torce, então, lá, torcendo. Sempre incentivo. Legal. Então vamos com essa outra moça. Seu nome? Segura o microfone, por favor. Seu nome? Beatriz. Bem bem pertinho. Beatriz, você tem quantos anos? Dez. Como foi que você descobriu a ginástica olímpica? Ah, aqui no colégio eu via as crianças maiores que eu fazendo, aí eu achava legal. Aí, quando eu fiquei maior, eu também quis fazer. E aí, a professora de ginástica olímpica falou que eu era muito boa e que eu podia treinar no clube. Aí, eu comecei no clube. E como que é quando tem competição? Ah, eu fico nervosa. E como que é quando ganha uma medalha? Ah, é muito legal. Apresenta seu pai. O nome dele é Osmar. E ele faz ginástica olímpica também? Não. O que que faz o seu pai? Ah, ai... Ele trabalha com o que? Ele é gerente de vendas de uma empresa de autopeças. E é um pai orgulhoso também. Todos aqui, olha, estão todos... A gente falou, hoje todos os pais vieram, vem pra cá, né? Tá legal. E o papai e a mamãe gostam de assistir as apresentações, então? Sim. Tá bom. Então, vamos conhecer aquela nota. E o seu nome, qual era? Beatriz. Também. Duas bias. Ah, eu tinha duas bias também. Só que eram duas bias bebês. Você está com... Põe o microfone, vê se você está com quantos anos? Doze. Doze. E você se destacou em duas modalidades, é isso? O nado sincronizado e o hipismo. E como que você descobriu essas duas? Ou foi atrás? Era uma coisa que você via e gostava? O nado eu descobri pela escola, que eu descobri que tinha. Achei legal, porque eu gosto de tudo diferente. E o hipismo, porque eu sempre quis aprender a montar cavalo. E minha avó correu atrás pra achada, e a gente achou, e eu comecei a fazer. E você se destaca em uma ou outra, mais em uma modalidade ou não? Mais no nado. E você vai seguir o nado, ou você continua com as duas modalidades? Ah, eu vou ficar com as duas. Porque é difícil, já um esporte é difícil se dedicar a dois, né? E a Beatriz veio com a treinadora dela. Ela é a treinadora do... De nado sincronizado. Do nado sincronizado. Então, apresenta a sua treinadora. Essa é a Paola, ela que me treina no nado, há uns seis anos. E o Ricardo também trouxe seu professor, né? É. Apresenta pra gente seu professor. Professor do quê? Ele é o professor Dalson. Ele é o coordenador das aulas de Olimpíadas de Matemática. Ele também é professor de Matemática na escola. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Não posso esquecer de falar, meu filho não é campeão de nada, ele tem quatro anos, mas ele fez essas pulseirinhas pra mim. Olha, André, tá aqui a pulseirinha. Ele falou, mamãe, eu fiz pra você usar no papo de mãe. Você vai usar? Falei, filho, eu vou usar. Então, foi o André que fez. Meu achilhado, né? Tinha que mostrar a pulseirinha. Então, obrigada a todas por terem vindo. Tem muita gente aqui hoje. Eu queria só pedir pra vocês divulgarem quem tem site, tá bom? Por favor. É o site da Federação Aquática Paulista, que é www.aquaticapaulista.org.br, que é o órgão federativo do Estado de São Paulo, que cuida da parte de nato sincronizado. Obrigada. Obrigada. O professor também. É o site da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é www.obm.org.br. Tá legal. Quem quiser participar, pode. E, doutor Nabil, quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato com o senhor, tem algum site? É o site www.cardiosporte.com.br, em português, o Cardio Esporte. Tá legal, obrigada. E a Roberta, minha chará, tem algum site? É, eu escrevo pra algum site, então eu prefiro que me mandem e-mail que eu direciono pra qual é o assunto que a pessoa tem interesse. É robertalobato.com.br. Então, obrigada mais uma vez, parabéns a todas, né, a toda a família, porque quando tem um atleta, a família toda se envolve, né, ou um competidor, assim. E a gente vai ficar torcendo e quando vocês ganharem alguma competição, vocês avisam a gente, a gente coloca no site. É, a Clarissa cuida de colocar lá no site, a gente vai divulgar, tá bom? E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre o envolvimento de jovens com o álcool. É bom todo mundo assistir, viu? As mães de quem tem 14, 15 anos estão preocupadas e cheias de dúvidas. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. E a partir de agora, converse ao vivo com a gente pelo chat, hein, todo mundo participando, por favor. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até, tchau. Oi, meu nome é Julia Lourenço, tenho 18 anos. Eu vim aqui trabalhar no Papo de Mãe para cuidar das crianças, mas eu também sou uma nadadora aposentada. E o que eu achei muito legal desse programa é que eu vi o ponto de vista das mães, que é um ponto de vista de fora. Tudo bem que agora eu estou um ponto de vista de fora, de atleta, mas eu acho que quando você é atleta você fica muito dentro do seu mundo e sem conseguir ver o lado dos outros, achei realmente interessante ver que as mães também estão lá, afinal de contas a mãe de campeão também sofre, também comemora. Então é isso aí, achei muito legal o programa. Obrigado.